Preste atenção nessa notícia. Na cidade de Rubim, no Vale do Jequitionha, câmeras de monitoramento gravaram momentos de um tremor de terra na cidade. O último havia sido registrado em 2018. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás. Miguel? Pois é, Saulo. O abalo sísmico de três pontos na escala Richter foi registrado às 9h15 da manhã desta quinta-feira pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Segundo a instituição, o tremor durou cerca de três segundos, mas foi o suficiente para assustar os moradores de Rubim, cidade que fica a 450 quilômetros de Governador Valadares. A defesa civil municipal foi acionada pelos moradores que alertaram sobre o evento, conforme o órgão, todos os bairros do perímetro urbano de Rubim e também a zona rural, como a comunidade de Crans, sentiram o abalo sísmico. Algumas pessoas deixaram as residências, mas nada grave aconteceu. Os militares do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil informaram que não houve registro de ocorrências, de feridos ou de danos. Só relembrando que em 2018, a cidade registrou o mesmo tremor. Saulo.